Fala pessoal, Marcos de novo. Peço desculpas porque no vídeo anterior, essa parte aqui do canto estava um pouquinho cortada, mas eu já vi o que tinha acontecido. E agora nesse vídeo eu já aumentei a área de gravação. Então vamos continuar falando sobre o vídeo. Video Technique. Vou voltar um pouco aqui. Então olha lá, esse é o Case. Pode ser Case ou Suit Case. Daí a madame pergunta, how is that now? Vou botar aqui, madame. How is that now? How é como está como está isso agora? Eu vou fazer uma coisa. A letra aqui nesse programinha que eu estou usando, que é o bloco de notas, ela é muito pequena. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar com outro programinha que é o WordPad. E aí lá eu consigo aumentar o tamanho da letra, tá bom? Vocês não vão nem perceber, vai ser bem rápido. Pronto, voltei com outro programinha que eu consigo aumentar o tamanho da fonte. Aí dá para vocês enxergarm melhor. Deixar bem grande assim. 22, pronto. Então a madame me fala, how is that now? How is that now? Aqui eu tive que diminuir o tamanho do vídeo, tá? Porque eu tive que aumentar o tamanho dessa janela, enfim. Mas dá para ver, eu acredito. How is that now? Ela pergunta como, how, é como, está, isso ou aquilo. Agora, how is that now? It's still over, I'm afraid, madame. Daí a melody fala. How is that now? It's still over, I'm afraid, madame. It's, 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 ou posso até juntar aqui, né, que pode haver uma contração aqui. It's too, esse, esse too é para, agora too é muito. It's too over, I'm afraid, madame. Então ela fala o seguinte, isso é muito pesado, muito excedido. It's, oh, desculpe, aqui está errado. It is, tem um still aqui. Still. It's, acho que na verdade é só o still, eu vou ouvir aqui de novo, ó. Still over. Isso, ela fala still over. Isso aqui não tem too nada não, still over. Vou ouvir de novo aqui. Still over, faz mais sentido agora. Still é ainda. Tem até a música do Sean Poe e Sasha que é I'm still in love with you, boy. Então still, ela fala assim, I'm still in love with you. Ela fala, eu ainda estou apaixonado por você. Então ainda. Still over. Então, ainda acima. O over, dependendo do contexto, ele pode mudar. Over, por, enfim. Final também. Game over. Depende do contexto. Bom, still over. Aqui ela quer dizer o seguinte. Ainda excedendo, ainda pesado. I'm afraid, madame. Eu estou preocupada, senhora. All we hear from passengers is that they don't like the new baggage. Package allowance. Passengers is that they don't like the new baggage allowance. Isso aqui. Ela fala aqui. Eu vou pausar aqui. Rules. Então, o que a Melody está falando é o seguinte. A Melody fala assim. All é tudo. Nós. Aqui, às vezes, eles falam assim. All that. Está certo também. All that we hear. Tudo que nós ouvimos. Mas, também assim está certo. All we hear. Tudo que nós ouvimos. From é de. Ou dos passengers. Tudo que nós ouvimos dos passageiros. É que eles não gostam da nova bagagem permissão regras. Mas, em inglês, a gente tem que dar aquela ajeitada. Substantivo é para lá. Enfim. Outra coisa vem para cá. Então, o que ela está dizendo é o seguinte. Que tudo que nós ouvimos. O meu alarme aqui está tocando. Tudo que nós ouvimos de passageiros. Dos passageiros. É que eles não gostam das novas regras. Da permissão de bagagem. Ou seja. Tudo que eles ouvem dos passageiros. É que os passageiros não estão gostando da nova regra. De levar bagagem. Da permissão de levar bagagens. Aí, a Melody continua. Aqui é bem treta o que ela fala. Vou voltar aqui um pouco. Vou fazer por partes. Ela pausa aqui a fala. Mas, honestamente. What do you need to take with you? Aí já... É tenso mesmo. Até para mim, que estudo todo dia ali. Quando a pessoa fala muito rápido. Opa! Dá para pegar assim. 90% do que é falado. Mas 10% você tem que estar muito atento. What do you really need to take with you on holiday anyway? With you on holiday anyway. What do you really need to take with you on holiday anyway? Então, vou falar aqui. Já deu sete minutos. Vamos lá. A gente parou aqui no ponto, né? Das regras. Ela fala assim. Mas, honestamente. What do you need... E aqui é... É a interrogação. Ela fala assim. Mas, honestamente. O que você precisa levar com você... É... Na folga. De qualquer maneira. Esse holiday é um dia de folga, né? E se tiver holidays, é tipo férias. Tá? No Reino Unido. Nos Estados Unidos é vacation. Ela fala. But, honestly. What do you need to take with you on holiday anyway? Mas, honestamente. O que você precisa levar com você... Tipo, no feriado, né? Nas férias. Num dia de férias. De qualquer maneira, sabe? Mas, honestamente. O que você precisa levar com você... Num dia de folga, honestamente, sabe? Tipo, falando daquela senhora que estava levando várias coisas e... O peso não... Não batia ali na balança. Bom, esse vídeo está com oito minutos. Eu vou pausar e volto no próximo. Um abraço e até. Um abraço e até.